Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Câmara do Poder com as principais novidades nacionais relacionadas a Power Rangers. E hoje, em parceria com a Hasbro Brasil, novidades da linha Line Collection. Já estão aqui no cenário. Tem vilão, tem Ranger, tem pack. E essas figuras já podem ser encontradas em lojas especializadas aqui no Brasil. E também no link que está na descrição do vídeo para você escolher a sua figura favorita. E para facilitar a nossa vida, a gente vai comentar das figuras separadas por temporada, porque fica mais fácil para bater o papo. Começando com o Finster, o fazedor de monstro de Rita Repulsa, de Marimau of Power Rangers. Um personagem muito interessante, apesar de ser um vilão, gosto bastante dele. E lembrando que as figuras da linha Line Collection, além de serem super articuladas, tem 15 centímetros. E essa versão do Finster vem com um par de mãos extra, vem com as ferramentas dele e também a maletinha com os modelos de bonecos de massa. Está muito bacana o Finster. Começando aí nosso vídeo de hoje com Marimau of Power Rangers. Vamos para o ano de 96 com Power Rangers Zell, porque nós temos aqui o Kog. Para quem não lembra, os Kog são os soldados rasos do Império Máquina. E vou confessar para vocês que na época, quando eu assisti a temporada, eu tinha medo desses personagens, por conta dessa outra cabeça que vem junto aqui com o boneco, com ela aberta e com os olhos vermelhos. Além da cabeça adicional, nós temos o bastão do Kog, que é a arma dele, um par de mãos extra e os machados do Ranger Zell 3 Azul, que vem acompanhado com a figura. O Kog está muito bacana para fazer companhia com as outras figuras de Power Rangers Zell. Pulando para 98 com ele, o nosso Ranger Azul queridíssimo, o TJ. Personagem super popular aqui no canal, né gente? Somos todos TJ. Ana, esse aqui, está muito legal, hein? Esse conjunto do TJ, ele vem com o planador que a gente vê na série de TV, né? Que é o planador na crista da onda. E esse set ainda vem com outros acessórios. Nós temos um par de mãos extra, a cabeça do TJ desmorfado, o blaster, um efeito para você colocar no blaster. E também o machado astro, que é a arma principal do nosso queridíssimo Ranger Azul. Tá muito bacana o TJ e esse vai ficar com certeza aqui no cenário. Ainda em Power Rangers no espaço, outro conjunto com mais um TJ, overdose de TJ aqui no canal. Só que dessa vez acompanhado do Zane com o uniforme do Psycho Ranger prata. Para quem lembra aí da série de TV, o Zane, ele se disfarça de Psycho Ranger para tentar ajudar a derrotar os inimigos. Os Psycho Rangers são vilões aí perigosíssimos. E esse conjunto, meus amigos, está muito bacana. Ele vem com o TJ, com a cabeça extra, com ele desmorfado, com um par de mãos, o blaster, o machado astro, um efeito de energia. E na parte do Zane, que é o Psycho Ranger prata, temos a cabeça do Zane desmorfada, a pistola, o blaster, o Psycho Ranger prateado. E mais um efeito de energia para você colocar aí na sua estante os dois personagens juntinhos. Um conjunto muito legal de Power Rangers no espaço que também, ó, esse vai ficar no cenário. Vamos para 2002, com força animal, temporada queridíssima aqui no Brasil, por conta, inclusive, deste personagem aqui, que é o Merrick, o lobo lunar, que lutou há 3 mil anos atrás na batalha contra os ogros. O Merrick originalmente aparece na temporada como o Zinaco e depois vem para o lado do bem. E essa figura aqui está fantástica. Ela vem com a cabeça adicional do Merrick desmorfado, um par de mãos extra, o taco lunar do Merrick nos dois modos, o modo espada e o modo taco. E também nós temos um efeito de energia para deixar o Merrick muito bonitinho aí na sua estante. Esse está bem bacana aí. O lobo lunar aqui estreando no Mega Power Brasil com força animal. Vamos agora para 2015 com Power Rangers Dino Charge, com outra personagem muito querida aqui no Brasil, que é a Shelby, nossa Ranger Rosa, que está em Dino Charge, em Dino Super Charge e faz uma aparição em Beast Morphers. Nossa queridíssima Ranger Rosa, que vem com a Tricera Broca, que é a arma principal dela. Um par de mãos extras, efeito de energia, a cabeça dela desmorfada, que está muito bem esculpida. E também o Dino Charge e Morphador, que além de Morphador, é a arma principal da equipe. Olha só, Dino Charge também estreando aqui no Mega Power Brasil com a Shelby, a Ranger Rosa. Diretamente de Power Rangers Dino Fury, que é a temporada mais recente que nós temos de Power Rangers. O Zeito, o nosso Ranger Vermelho, o Cavaleiro de Rhaficon, que meus amigos, olha só como está bem esculpida a cabeça extra que vem aqui nessa figure. E nós temos, além da cabeça extra, um par de mãos extra, efeito de energia e o Chroma Fury Saber, que é a arma principal dos Rangers de Dino Fury. O Zeito está fantástico aí, aproveitando que a temporada está passando atualmente, né? Na data de lançamento desse vídeo, nós temos o queridíssimo Zeito, Cavaleiro de Rhaficon, aqui, para fazer par com a Shelby, né? Que Dino Charge, Dino Fury, dois são dinossauros aqui, para fazer o cenário do Mega Power Brasil muito mais bonito. Lembrando mais uma vez que essas figuras já estão disponíveis nas lojas especializadas aqui no Brasil, e também aqui no link da descrição. Está bem bacana esse conjunto. Muito obrigado mais uma vez, Hasbro, pela parceria. E se você chegou até o finalzinho do vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa seu gostei, ativa o sininho da notificação para toda vez que sai um vídeo do Câmara do Poder você ser notificado. E também, é claro, seguir o Megapower nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as novidades do universo de Power Rangers. É isso, galera. Nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. É isso, galera.